Essa é a Dilma, fala um pouquinho sobre a biblioteca em cima, não, não é bom falar, se você quiser passar aqui, passa aqui, a hora que você falar, pronto, eu vim visitar hoje aqui a biblioteca Ricardo Ramos, a biblioteca tradicional aqui da Vila Prudente, na Praça do Centenário, encontrei a Dilma que é a gestora, a coordenadora aqui, fala um pouquinho sobre a biblioteca aqui do seu equipamento. Então, a biblioteca Ricardo Ramos, ela é uma biblioteca de médio e forte, ela tem 60 anos, é bem atuante para o bairro, o bairro conhece essa biblioteca, ela tem uma história, ela cresceu com o bairro, ela era uma bija, uma biblioteca infantil juvenil e agora virou uma biblioteca geral, eu tenho um acervo bom de criança e tem um entorno muito bom por vários equipamentos da cultura, UBS, escola, que fica aqui na Praça do Centenário. E fica tudo aqui na Praça. E você tem um telecentro? Tem um telecentro também, bastante utilizado. Bem utilizado, a biblioteca é uma frequência muito boa, um empréstimo muito bom. E você está com tudo em ordem aqui para não cofitar? Ah, que graças a Deus está tranquilo. Está perfeitinho, não tem vazamento no gabinete, equipamentos bem cuidados, paredes, acessibilidade, tem rampa, tem banheiro acessível, banheiro com acessibilidade também. Hoje nós passamos para atender bem a comunidade, que a comunidade merece. Legal, parabéns a? A Dilva. A Dilva. Legal, um abraço, parabéns pela unidade. Obrigada pela visita. Valeu, um abraço. Obrigada. Obrigada.